Obrigada. Muito boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme abrir mais um evento que celebra os 50 anos do Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP. Felicidade redobrada por termos aqui conosco o professor Máximo Canevate, um pesquisador de renome internacional, que faz uma articulação muito importante entre a antropologia, a comunicação, as questões ligadas ao consumo, ao corpo, enfim, as grandes questões da contemporaneidade. É um professor muito próximo aqui da escola, da ECA, durante muitos anos a gente mantém uma série de projetos, conferências, publicações, pesquisas em conjunto, então é uma felicidade realmente muito grande tê-lo aqui na presença para esse evento. A fala de hoje do professor Máximo Canevate é intitulada Corpo, Olho na Comunicação Analógico Digital, e ele vai falar um pouquinho também do seu mais recente livro, que a gente ainda não tem uma edição em português, mas em breve nós teremos, o Meta-Fetichismo, uma etnografia explorativa e um caminho de ressignificação. Depois o professor Máximo pode falar um pouquinho, em breve a gente vai ter a publicação também em língua portuguesa. Também para seguir nas boas-vindas, eu passo a palavra ao professor Enel Strindade, membro aqui da nossa CCP, para também dar as boas-vindas ao professor Máximo e a todos os presentes e a quem nos acompanha pelo YouTube. Bom, boa tarde a todos e todos que estão aqui presentes, nesse primeiro encontro nosso aqui presencial, este ano, e também que estão aqui no YouTube acompanhando essa palestra do professor Máximo. Considerando que este é um encontro das atividades de 50 anos do PPG com a USP, eu gostaria de demarcar, como membro da linha 2 de Processos de Produção, Tecnologia de Consumo na Comunicação, demarcar justamente a importância do diálogo com a Universidade de La Sapienza a partir do trabalho do professor Máximo. Desde a minha formação como aluno, eu assisti seminários na pós-graduação com o professor Máximo e hoje é um prazer também tê-lo como um colega de grande interlocução. Então, não que agora seja tão grande assim, mas é uma alegria muito grande poder, então, compartilhar com vocês as reflexões que sempre foram instigantes de antropologia e comunicação com o professor Máximo Canevati. Então, Máximo, muito bem-vindo à nossa escola e é uma honra tê-lo aqui nos nossos 50 anos, em uma presença, em um diálogo permanente com a nossa escola e com o nosso programa de pós-graduação comunicação. Muito obrigado para mim, a ECA, em qualquer maneira, o segundo departamento, a segunda falta de que a gente tem muito tempo atrás. E é sempre um prazer. Por muitos motivos, tem uma ligação profunda com a ECA, em particular com a professora. O título da minha palestra é Corpo-Odio, mas na verdade não é Corpo-Odio. Agora vou tentar explicar melhor, porque a minha ideia era de utilizar um tipo de conceito que, em italiano, acho que é difícil de traduzir em português. Eu tentei, mas acho que não é que é colpo. O colpo d'occhio significa, em italiano, quando em particular, na área de arte, comunicação, arquitetura, design. Quando você está olhando uma coisa mais ou menos um pouco distratamente, é um colpo d'occhio, é um colpo d'occhio, isto é, uma coisa instantânea. É um colpo d'occhio, isto é, uma coisa instantânea. É um colpo d'occhio, é um arte de olhar, de desifrar os códigos, que, em particular, que cada pessoa interessa, a mim, em particular, que interessa. Mas, no mesmo tempo, o corpo-Odio é ainda melhor. Por quê? Porque o Odio, a maneira de olhar, de fazer-se ver, como vamos a tratar de nós, é uma metodologia, tudo dá aprendendo. Então, a minha ver, não tem nada de natural no Oio. O Oio, o Oiar, é um desafio continuo para entender, interpretar cada minúcia, cada fragmento que acontece na comunicação, seja analógica digital, seja no território urbano. Por isso, como treinar-se a olhar e também a ser olhar, será fundamental. A primeira parte do meu discurso será enfrentada sobre esse assunto. Eu quero também comunicar a você um tipo de conceito latino da minha área, que é Festina Lente. É um conceito, para mim, muito importante, que nasceu mais ou menos dois milênios atrás, desculpa, a Roma, no período de Augusto. É também um ossímero, como se diz, um conceito que exprime dois elementos contraditórios entre eles. Mas é, para mim, um elemento importantíssimo para a comunicação digital, analogica digital. E, sim, Festina Lente significa que você deve experimentar lentamente e rapidamente o contexto no qual você está olhando, está vivendo, está fazendo pesquisa. Então, como aprender essa maneira estrutura, essa maneira bizarra, essa maneira simórica de colocar você em uma maneira super rápida e muito lenta. Isso, para mim, é um grande desafio de aplicar na comunicação analogica digital. E quero sublinhar a analogica digital. Porque, muito frequentemente, se sublinha que a atual é uma situação digital, que é ponto. Todo mundo sabe, claramente, que não é assim. A relação entre a analogica digital é o contexto contemporâneo. É um contexto que muda, muda constantemente. É também uma dimensão muito conflituosa. Tem conflitos profundos entre a dimensão analógica e a credibilidade digital. E como tentar cruzar esses dois elementos, para mim, é fundamental. É fundamental pela comunicação. E quem quer trabalhar na comunicação atual, precisa enfrentar essa maneira. Cruzar na própria, no próprio estilo. Eu sou totalmente a favor de um descentramento metodológico. Isto é, cada pessoa precisa enfrentar e elaborar a sua própria maneira. E indicar um analogico digital seja super rápido, 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 basta menos na lenteza. Porque a lenteza, às vezes, é fundamental para uma dimensão reflexiva e autoreflexiva. Isto é, se festina, cê é uma dimensão rápida, é importantíssima quando você está na frente de uma tela ou está simplesmente caminhando na rua, ou está olhando algumas coisas. E é tudo rápido, é ainda mais rápido, rapidíssimo. Mas, ao mesmo tempo, fica um pouco mais lento. É um momento mais reflexivo, no qual você elabora um projeto, uma ideia. Uma dimensão também crítica. Então, esta dimensão é, para mim, fundamental. E eu tentando, justamente, de apresentar esse tipo de problema. Por isso, corpo ou eu. Coloquei também como subtítulo, sopro ou eu. Isto é, uma dimensão mais subtil, um sopro, um soffiado, se diria em italiano. Muito lento, muito delicado, muito invisível. É invisível, mas você percebe a dimensão do sopro, porque modifica o seu próprio senso realidade. Então, esta dimensão corpo ou eu, com este ódio, é uma dimensão importantíssima, para enfrentar a dimensão da comunicação visual. É também uma mistura de disciplina. Eu quero também sublinhar, uma minha ideia, que eu sempre tinha, é a comunicação em geral, a comunicação visual, a comunicação analógica digital, tem elementos fundamentais. É muito, muito indisciplinada. Como eu posso dizer? É uma perspectiva que sejam disciplinas diferentes, se não precisa de se relacionar. Então, esta dimensão da comunicação, que é transitiva, não fica bloqueada somente em um departamento, em uma faculdade, é mais aberta. Eu queria sublinhar a beleza transitiva, não pluralizada, da comunicação. Eu quero, totalmente, conflito com qualquer tipo de disciplina, ou professora, ou pesquisa que você queira fazer, não pode prescindir da dimensão da comunicação. É, nesse momento, um centro descentrado, em outra dimensão complicada. É centro descentrado. Ninguém pode trabalhar sem enfrentar a dimensão da comunicação digital. Fazer seu olho, para mim, significa, não, que, é como, aprender a transformar a sua própria sensibilidade, não, em um olhar que se olha. Olhar que se olha. Isto é, a dimensão reflexiva é fundamental. Isto significa que o pesquisador, a pesquisadora, não pode imaginar de ficar bem tranquilo, objetivo, na frente do próprio objeto, ponto de pesquisa. Não é assim. Em perto da nossa maneira etnográfica e comunicacional, não é assim. A minha reação emocional, sedutora, envolvida, ou de recuso, de desgosto, etc. é parte da pesquisa. A minha dimensão emocional é parte da pesquisa. Não é da colocar num lado, como dizia assim, eu tenho esse lado muito personalizado. Não é absolutamente assim. A dimensão emocional é parte da pesquisa. A pesquisadora, a pesquisadora, precisa de elaborar como enfrentar si mesmo, si mesma. porque esse envolvimento é fundamental, na pesquisa da comunicação analógica e digital. Então, fazer isso, significa, como eu estava tentando de esplicitar no início, que eu não é, apunto, um olhar, não é nada natural. Eu lembro perfetamente na minha experiência, quando eu era adolescente, tipo, maior, etc. Quando eu ficava olhando um filme, eu era ainda só apaixonado de cinema, então, quando eu olho um filme, eu fico assim, olhando, tentando de olhar, no início, não entendia cada detalhe, o que é um plano-sequência, o que é um primeiro plano, o que é a montagem. Então, é que todo um tipo de linguagem comunicacional do cinema, para mim, era fundamental e por isso era fazer uma atenção nos detalhes, na dimensão micrológica. Eu quero sublinhar muito sobre esse assunto, porque a dimensão micrológica é fundamental. Muito frequentemente se fala de homologação e tudo igual ao consumo, à visão, Netflix, à rua, etc. Olha, tudo isso pertenece a uma herança de ciências sociais do século passado, um pouco antes do século passado, que eu acho fortemente errada. Precisamos de olhar detalhes. A micrologia, a atenção micrológica aos detalhes é a arte da comunicação. A atenção micrológica aos detalhes é a arte da comunicação. Por isso, fazer-se entender como a minha maneira de olhar, de me olhar, muda no tempo, muda na tecnologia, muda no espaço e muda no analógico digital. Por isso, é um treino continuo. Posso dizer, questo é o lado talvez um pouco mais, que posso dizer, que cansa, cansativo, que a gente poderia ficar parado na frente da comunicação analógica digital. Nunca, não é possível. Tudo continua a mudar, uma mudança, uma transformação que cria muitos problemas, como vamos ver. mas isso é um desafio, esse é o nosso desafio. Por isso, como imaginar que o meu é um corpo cheio de óleo. Vamos fazer assim. Eu gostaria de ter um corpo cheio de óleo, que cada óleo que está dentro disseminado na minha corporalidade tem a sua própria sensibilidade, tem a sua mania de óleo, de desifrar, de escolher, desculpe, metodologia, de micrologia. Então, isso é, digamos, se... Ecco, fazer assim óleo já tentou de configurar tudo isso sobre a dimensão que eu tenho alguma escrita que eu não consigo ver lá. Posso me voltare um pouco? Vou fazer... Desculpe. Ecco, a primeira coisa que falei sobre a minha intenção reflexiva, já esprimei o meu ponto de vista, não tem problema. A segunda também sobre a indisciplina, isto é, eu tenho essa certeza que uma dimensão etnográfica, antropológica etnográfica, a comunicação precisa de ficar autônoma na sua própria reflexão e paradigmas, conceito e metodologia. Por isso, imagino uma dimensão indisciplinada que não é fazer as coisas casualmente, mas tem uma direção precisa de colocar em discussão uma maneira muito fracturada, vamos dizer, da sabedoria. A dimensão era óptica envolve essa corporalidade sedutora que é seduzida porque a comunicação analógica digital tem uma fortíssima componente sessuada. Cada momento é totalmente envolvido numa sessuada erótica, não tanto genital, como se pudesse dizer, mas também abrigente. E o óleo é estremamente sensível sobre essa dimensão erótica e óptica. A óptica é uma erótica fundamental da comunicação sedutora. Os atratores vamos apresentar daqui a pouco porque é um conceito que nasceu durante a minha pesquisa, então é um conceito que eu posso dizer é um carinho fortíssimo sobre a dimensão de atratores. Chiaramente no final explica que todo mundo sabe que ói, ói, ói é bioculturado. Essa dimensão bioculturada claramente mistura a dimensão natura-cultura porque no passado tinha uma dicotomia fortíssima também o strutturalismo e não so a que é a natureza e a que é a cultura. Ecco, tudo visto claramente o asho faz tempo é em crise então colocar a dimensão bioculturada é já fundamentada. Ecco, aqui coloquei un carinho finché eu fiquei apaixonado com Valdo em um serial britânico que inizialmente era fortemente interessante e depois se virou acquisido da Netflix se transformou em uma coisa mas quem quer somente sorvignar como a dimensão analogica digital incontra seja a dimensão da escritura o visual ou a escritura e também estética e a politica estão dentro totalmente dentro essa dimensão aqui posso dizer com toda honestidade que importou na Itália mas também nos Estados Unidos posso dizer com muita delicateza também no Brasil quem ganhou na política é uma pessoa que tem uma enorme capacidade comunicacional e que essa capacidade às vezes é assim forte que consegue ganhar além da sua própria ética E o conceito de atrattura estou dizendo que o atrattura é como dizer tem um carinho profundo é um conceito que eu esco lì que foi trazido dalla fisica dal movimento de um corpo no em um plano no movimento de um corpo em um plano se é um plano inclinado este corpo rotula e depois spara mais ou menos tentei de desenvolver este tipo de maneira o atrattura é uma capacidade uma sensibilidade do nosso olhar pelo qual eu tenho claramente uma sensibilidade mas tenho um projeto porque quando um pesquisador pesquisadora quer utilizar a sua mania de olhar e de comunicar deve ter um projeto um projeto não é uma dimensão fechada não absolutamente não nunca diria isso é bem aberta mas precisa mas precisa você precisa ter uma ideia que pode ser uma hipótese de trabalho pode ser uma sensibilidade pode ser muitas coisas mas você precisa no nesse momento quando você elabora um plano sequência um plano sequência do oio em uma rua ou na tela ou no computador é um momento fundamental quando o atrattor para oio para naquele momento é o atrattor bloqueou unha imagem é o colpo d'occhio é o colpo d'occhio que vira o colpo d'occhio que vira um corpo d'occhio o atrattor é o strumento metodologico é uma metodologia precisa elaborar esse conceito a partir da pupila essa dimensão fundamental do ser umano a pupila essa meravigliosa nossa nossa mania que está na nossa French no nosso corpo tem essa capacidade de fixar e entender que é um codo que é um simbolo então que é um simbolo na comunicação contemporânea um corpo contemporâneo que se entende aqui entramos dentro uma dimensão que as coisas que tem simbolo signo no em 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 que você percebe que não é simplesmente coisa não é simplesmente um objeto e essa é a coisa mais estragnante e perturbadora do pesquisador ou pesquisadora vira um sujeito vira um sujeito se anima sempre mais todas as coisas se animam coisas sujeitos se animam o que está acontecendo atualmente todo mundo sabe o corpo não é mais somente um corpo natural o corpo sempre mais encapsulado dentro elementos tecno analógico digital que estão dentro do nosso corpo muitas pessoas precisam de tudo isso e será sempre mais importante também na nossa dimensão de olhar como o funcionamento dos olhos então tudo isso significa uma coisa fundamental que o atrator com essa capacidade de bloquear a nossa experiência de bloquear a nossa visão o atrator descobre que aquele objeto que está na frente é qualcosa de mais complexo que uma simples coisa uma mercadoria mas é um sujeito que tem uma sua história uma história de vida tem muitas pesquisas na área de antropologia cultural mais inovadora de história de vida das coisas então as coisas tem uma subjetividade de uma história como elaborar uma história de um carro por exemplo é interessantíssimo fazer uma história de um carro como migra como se transforma como muda os códigos que ficam dentro do carro mesmo etc tem muitas pesquisas sobre a biografia do carro tanto o Brasil é um carro mas também outras coisas que gostam de colecionismo de colecionar sabe muito bem então atrator fundamental atrator também eu chamo movimento zero como estou dizendo a pupila navega se movimenta escorre e depois tac colpo d'occhio corpo d'occhio se bloquea é movimento zero no momento vamos dizer maximamente reflexivo e perguntativo se se pode dizer aqui coloquei unha imágen que sempre fiquei muito interessado então daqui pela frente me parece vou fazer exemplos sobre esta dimensão de colpo d'occhio corpo d'occhio esta etnografia do olhar esta imágen eu fiquei muito impressionado no momento esato que eu vi pela primeira vez porque não é somente uma montagem de um corpo musculoso que cê que gosta que não gosta é um problema de cada pessoa mas tem uma montagem um corto no a partir do colo pescoço pescoço e tem desculpa não lembro a palavra o capuceto tapo então olhando com atenção o tapo e poi descobri que este cara tem dois olhos você vê em alto tem dois olhos depois tem uma nariz e tem uma boca então é uma cara de um ser humano e se você vai mais embaixo tem também dois olhos do lado dos seios depois tem uma nariz no espetoral no ombelico então é uma mistura uma montagem é de Moschino mas não sei que é autor dessa publicidade na verdade talvez eu conheço mas agora não lembro mas é esse tipo de montagem uma montagem que tem uma grande tradição a partir do surrealismo futurismo um século atrás mas aqui tem uma diferença fundamental em relação à montagem clássica é que se chama morphing isto é no morphing são dois elementos que se encapsulam entre outros e fica como se fosse uma única imagem bom questo é o primeiro exemplo é de corpo olio agora não isso desculpe mas é fundamental também para a minha indisciplina isto é Malinowski foi o grande antropologo de origem polonês depois de cidadão britânico que em qualquer maneira inventou a etnografia como pesquisa no campo porque antes o antropologo ficava na cadeira estudiando livros celebrando imagens mas sem fazer pesquisa empírica Malinowski inventou a pesquisa empírica e se chama etnografia e quero dizer que a etnografia nasceu com a antropologia claramente mas não é da antropologia cada pesquisador ou pesquisadora que quer fazer pesquisa precisa utilizar a etnografia que é um modo de pesquisa fundamental em particular na comunicação agora não quero entrar na metodologia de Malinowski porque se não ficamos aqui até amanhã mas quero olhar somente a fotografia eu quando vi esta fotografia fiquei veramente impressionado porque falei olha guarda Malinowski e lì fica tutta de robas ben brancas lindas e pulitas com os maus como se chama a fianco aqui tem uma perna sollevada na frente olhando que está olhando está olhando o trobriandese o trobriandese para ele sembra quase um objeto de pesquisa é um objeto porque na antropologia tradicional nunca Malinowski e não somente ele falaram que é aquele cara a gente sabe que é Malinowski mas que é outro que sabe não existe nome soprannome etagi onde nasceu não existe assim como no museu de antropologia é cultura trobriandese se fala não é um ser humano não é é limitado então é uma preda si intende preda um objeto capturado como se fosse appunto um objeto e ele o trobriandese fica lá totalmente desinteressado porque ele está lá porque sabe que se fala como sistema de parentesco que é muito complicado na cultura trobriandese é complicadíssimo o sistema parentesco se fala assim mas não que vai dar um tobacco um cigarro etc bom isso é uma relação de um olhar de dominio é um olhar colonial olha antropologia é anticolonial claramente mas ao mesmo tempo sempre costantemente também em Malinowski naia Trommel ele poderia fazer pesquisa porque era quase impossível para a população nativa de atacar para ele porque todo mundo sabe que atacar Malinowski matar Malinowski silvia depois uma hora chegavam esercito britânico etc etc então essa é essa dimensão complicada é que uma fotografia que ninguém sabe quem foi autor ou atriz da fotografia talvez um sistema automatico chissade mas antropologia nasce com esse poder vamos dizer colonial aqui essa é dedicada a minha amiga Clotilde o metrô de Nápoles na Estação Toledo está realizado com artistas contemporâneos de enormes valores parece também que um ódio que está olhando cada passageiro que está subindo descendo e eu fiquei o que quero contar uma pouca coisa se tenho tempo agora não sei como é como é o tempo eu estava a Nápoles com alguns amigos brasileiros eram três pessoas então eu sabia que era maravilhosa esta Estação Toledo perguntei quando se faz o bilhete para entrar eu queria visitar esta Estação Toledo se pode entrar e ele me disse para entrar você precisa do ticket do bilhete e falei mas a gente não quer utilizar o metrô só olhar aqui esse napoletano é uma pessoa que tem uma história muito particular não fica assim vai entramos ficamos olhando fotografando essa minha fotografia e quando fiquei veramente meravigliado veramente extraordinário imaginava uma Estação de arte assim quando sei eu eu falico funcionar e olha é bellíssima é um capolavoro e lhe ficasse orgoglioso e silencio esperienza incredível então schiva a Napoli por favor Toledo aqui tem uma imagina famosíssima de um óleo blow up porque Michelangelo Antonioni realizou esse filme ele era um realmente um artista da visão do cinema eu adoro Michelangelo Antonioni para mim cada imagina cada sequência cada ideia dele per mim continua ad apaixonar e aprender aqui ele tem ele fez esse filme dizendo essa é uma imagina famosíssima porque tem Verusca um modelo de uma beleza particular altíssima magra aristocrata etc etc mas ele fez esse tipo de reflexão no filme eu faço uma fotografia nesse caso em um jardim mas a fotografia tem um poder mais avançado do meu óleo a tecnologia a sua verdade autonoma a fotografia não é autonoma é ilusório imagina a fotografia faz a sua segna não é assim a fotografia dialoga a fotografia é um dialogo entre o meu oiar e oiar blocchado de antonioni no blowout aqui é o meu outro meu diretor fundamental agora está saindo um filme de Cronenberg tamera aqui a san paulo ontem me entrevistava a roma sobre que está acontecendo este novo filme além do esse filme videodrome per quem estudia comunicação é premio obrigatório a minha faculdade cada ano eu mostravo o filme a gente discutiva duas horas sobre cada fragmento do filme videodrome antecipa o que estamos tentando de elaborar a relação entre analógico e digital ele já entendeu ele entendeu também porque ele é de toronto então a toronto tinha marcel maclua mas posso dizer honestamente uma coisa cronemberg é alem de maclua como é alem maclua tem ainda essa direção dualista caldo frio etc etc cronemberg vale e já não é nessa sequência mas em outra sequência ele olha o filme é 1984 84 quando ninguém estava falando de digital internet etc mas mas em outra sequência ele já coloca um casco não sei como se um caposeg experimental aqui é a tela da televisão que não fica parada não fica aqui mas se expande vira erótica vida erótica olávio a boca de vicky pega engulha 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 max que tem o mesmo nome então estou felicíssimo sobre esse assunto desculpa aqui tem um artista extraordinário Janine Antoni é um artista importante importantíssimo no campo de arte visual e claramente o livro que foi como posso dizer não quero dizer um manifesto o livro mais fundamental que estou dizendo no lado letterário erótico é de Jorge Patel a história do olho não sei se foi traduzido aqui no Brasil a história do olho do olhar não sei a história do olho a história dell'occhio em italiano então aqui a Janine Antoni entende que a pupilla não é solamente o que a gente imagina que dá para ver a pupilla tem uma sensibilidade corporal corpo d'occhio o corpo d'occhio vira não somente um corpo vira um corpo pupilla do olho e essa corporalidade da pupilla é fundamental para elaborar um tipo de erotica que seja Jorge Batel que também a Janine Antoni interpretou aqui desculpe estou falando muito de cinema mas como falei no início estou apaixonado de cinema aqui a gente tem um filme assim dito de série B série B mas coisa que não é absolutamente verdade o título originário do filme é Pipintom que não sei como se traduz em português Pipintom é o guardão que oia segredo que goza de oiar uma atividade sensual sem ser percebido o titolo em italiano era l'occhio que uccide oio que amata e não sei em português não sei qual é o seu titolo ele é o direttor Michael Powell que fez dois film fundamentais um é Red Shoes Scarpete Rosse e o outro é oiar que amata oiar que amata temo uma sequência eu infelizmente lembro essa sequência que era adolescente porque estava no cinema e vi esse filme e ficava realmente impressionado não tinha entendido esattamente qual era o sentido no? entendim pouco mais tarde mas temo uma sequência de um cara essa pessoa que é martoriado traumatizado da um pai autoritario que costrói uma câmera na que à época tinha um trepide trepide trepé 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 e na French da câmera coloca improvvisamente se eleva uma faca e quando ele descobre a vittima que é uma mulher uma mulher bonita uma mulher às vezes prostituta afaixona dele então ele queria filmar o momento extremo da morte então com a faca enfila a faca no pescoço da mulher e filma no momento da morte então enfim assim cruel como posso dizer mas se você se tira atrás da dimensão envolvente envolvida tem uma reflexão filosófica sobre o cinema sobre a relação entre mortos e cinema o cinema sempre tem a ver com a morte e muitas maneras aqui não dá tempo de enfrentar tudo isso mas se você precisa de ver uma sequência de uma luta entre duas pessoas o bom e o mau que é classico e que é representante da vontade nunca amada o cattivo como se diz é representante mau c'è uma luta depois ele ganhou quando está ganhando está saindo mas naquele momento o representante do mau prende a faca prende a pistola e tenta de matá-lo então ele amata é l'omicidio legítimado pelo público do cinema e não tudo isso para dizer que constantemente a gente percebe que significa a morte no cinema só que ele esplicita essa dimensão Michael Powell por isso eu faço este filme um capolavoro filosofico e antropologico do cinema e do oia claramente do oia esta é l'ultima imagem que chegou hoje da que era ele o último meu aluno o último meu aluno como na tesi de laurea e virou um grande designer de oculos oculos hoje me escreveu por outros motivos e eu falei oia enviame o seu o teu produto de oios e me me enviou 10 mais ou menos esco isso eu acho que aqui é cubo raum é dista berlin mora berlin cubo raum é uma dimensão pelo qual oculos a maneira de oculos que não tem semplicemente uma dimensão estética ou estética no sentido amplo porque quem tem o controle do design dos oculos controla também os oios esta é uma filosofia que é importantíssima aqui como outra vez falamos aqui é um artista de moda do século passado extraordinário que decontestualiza aqui é un artista que pertenece seja ao movimento de avanguardia de experimentação e que mistura moda fashion arte design ecco crea essa transformação de que é um sapato que vira um chapéu que pertenece à história da moda aqui eu encontrei Nanjun Pai no ele a obra a São Paulo muito a nossa tránsa a Biennão e fiquem impressionado porque eu vi esta performance e fiquem me perguntando qual é eu sentindo esse tipo de obra que quer dizer? ele é era morreu recentemente um coreano alemão nasci na Coreia e trabalhava na Alemanha ele era parte de um grupo que se chamava Fluxus Fluxus um grupo extraordinário que aplicava uma dimensão revolucionária na comunicação analógica era só analógica então ele Nanjun Pai que para mim é um genio da comunicação é um genio da arte e comunicação então aqui Buda está sentado e está olhando a si mesmo que é filmado da uma câmera é um círculo é um círculo no qual aparentemente Buda está parado a Buda está em movimento então qual é o movimento parado que o artista quer nos comunicar qual é o sentido qual é a relação entre a dimensão espiritual de Buda interioridade e a câmera a televisão naquele período tinha uma distinção muito forte ainda agora em parte em parte uma coisa é a meditação budista e uma coisa é a comunicação televisiva mas a operação dele é muito mais complexa por isso ele como artista é a vanguardia ele entende perfeitamente que Buda não pode ficar mais parado não pode que Buda teria utilizado iPhone não tem jeito é assim é aqui naquela época utiliza esta maneira complexa eu já falei sobre o oxímoro eu acho se entende o oxímoro não essa matriz grega que eu queria dizer loucura a loucura da linguagem porque fala duas coisas contraditórias entre eles aqui o oxímoro é fundamental para entender muitos elementos da comunicação muitos que não tem uma explicação clara nítida linear mas é muito mais complexa contorta e que a calma de Buda é uma calma que corre é a nossa calma eu falei no inicio de festina lente rapidamente paramos eu acho que ele não sabia esta esta slogan ou esta palavra chave da antiga Roma que depois foi elaborada no rinascimento à Corte dos Medici a Firenze i medici bom eu me apassionei demais aqui também eu me apassionei demais então tento notificá como estamos com o tempo cinco minutos cinco cinco dias aqui temo unha unha immagine di un film di David Lynch que é um outro grande diretor que eu adoro ovviamente se chama Lost Highways no qual ele está e não parte o como se diz o ator principal está e não parte e incontra este tipo de pessoa esta maschera ele fala assim olha eu neste momento estou na casa da sua mulher da sua esposa ele fala como você está na casa da minha esposa você está aqui você não acredita liga pega o telefone e liga alô e ele responde ele estava com a sua esposa a sequência eu agora contei com a palavra que é um nível comunicacional zero porque David Lynch tem uma capacidade incrível de explicitar tudo com um simples movimento da câmera o movimento da câmera lento particular focalizado na cara dele te dá um sentido de um turbamento porque o cara o ator principal não somente está perdendo as ruas está perdendo tudo a cabeça a vida a mulher tudo a vida então no mesmo momento oiar o bico que é o conceito chave vamos dizer da minha pesquisa atual vi cuidar mas agora não dá tempo de falar oiar o bico é uma experiência nossa pela qual eu estou aqui e contemporaneamente estou em cada casa cada lugar de outros alunos estou a Roma estou falando com o meu amigo Eschimo no Nord Polo e diz essa dimensão da obigüidade é fundamental e David Lynch na sua sensibilidade entendeu nesta sequência aqui mas aqui não vamos falar senão vamos demais aqui experimentar em um hotel a Belo Horizonte entende essa grande composição de música Chopin Beethoven Bach excuse-se é a toaleta então me fez muitas perguntas porque a toaleta eu acho que ele entendeu porque o barulho da toaleta é um barulho de música contemporânea a música contemporânea não é somente o som acordado mas também ruído barulho noise como se diz então eu acho que estamos tentando de afirmar que a experiência solitária na toaleta é uma experiência musical fundamental que está a criar esse tipo de som ruído noise que é mais ou menos a história evolutiva de Beethoven oio da cadeira é um designer italiano que eu gosto particularmente ele fala assim é nunca mais falso porque a tradição italiana do design é fundamental na área do design industrial mas o design industrial está acabando acabou faz tempo então ele está elaborando um tipo de visão pela qual cada cadeira é uma cadeira é uma soggettividade e não fa 3, 4, 5 cadeiras iguais cada cadeira é uma pessoa é uma entidade então Gatane Pesce é um grande filosofo do design contemporâneo está dentro essa dimensão que oiar a cadeira é como oiar uma singola pessoa é um carinho ficando sentado é um relacionamento com isso bem erótica bom esse é um grafito mas quero acabar isso a São Paulo eu encontrei com esse corpo desmembrado de manichins que estão ali sentados sozinho que estão fazendo que estão fazendo a manichins manichins normalmente tem roupas mas ali tentando tentando de entender o destino delas fiquei muito emocionado por isso eu fiz essa fotografia esse oio oio de manichins que estão lá abandonados chissá porquê eu mostrei isso é como oio de Michelangelo mas quero acabar oio de Bel de Jure Buñuel é um outro grande artista porque aqui se você não sei se você lembra essa sequência extraordinária de l'erotica nunca e nunca mais será resolvida ela é uma mulher da burguesia francesa mas se é verdade ou é sonho ninguém sabe mas se prostituisce por isso então chega um asiático mostrando uma caixa que se abre e faz um barulho e toda a prostituta fugir que horror e Catherine Deleu como oia a esta fa ah que maravilha que é dentro a escatola preta é erotica bom questo é oio de congelado de Inele Azevedo grande artista que sa que queira fará muito sobre esse assunto mas que a acabar disculpe disculpe que a acabar não dá tempo isto é um mistério se você quer oiar no meu barrio cê escrito ho perso l'amor da tua vida eu perdi o amor da sua vida que significa é um enigma ninguém sabe bom mas aqui encontrei Marx 66 a Roma que é un oiar marxime diferente isto é andando na periferia mas eu quero acabar não dá tempo a chi é Mussolini a San Paolo que eu fico que estava no carro estava andando a universidade do Abessé não lembro como se se chama cê é o motorista falei para motorista é o colpo d'occhio eu já vi desei fotografei nossa te ainda é nome de Mussolini como é possível você sabe tem também nome de branco etc etc é uma cartografia complicada bom mas quero acabar se me permite uma história minha pessoal tá bom eu quando era aluno na escola no liceo fiquei realmente apaixonado dessa imagem masaccio era um pintor para mim mais extraordinário uma história ele morreu sedo pittor incrível no o rinascimento foi tal também graças a um artista como masaccio eu fiquei realmente como se iluminado afascinado sedusido da essa raffiguração de Maddalena que é a figura de pecado vamos dizer assim que é de uma belleza sem fim esse color vermelho essa dimensão dos braços em diagonais cabelo loiro cabelo biondo assim eu disegnei e disegnei essa coisa está no meu diário no liceo no e depois virando mais como se fosse adulto entendei ainda melhor porque ero assim apaixonado tem um corpo d'ogio está oiando Maddalena oiando 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 se você está uma linha no cristo maddalena maddalena fica em baixo diagonão a madonna ela e san giovanni é um movimento doiar corpos doios que se movimenta que está dizendo uma coisa fundamental para o rinascimento rinascença para o rinascimento aqui cristo é um ser umano cristo é corpo corpo d'occhio corpo d'oglio é um ser umano é como ser umano no momento supremo da morte ele está olhando a pessoa que mais talvez ficou da etapa dele ficou do lado que é Maddalena então o movimento dá para entender porque o movimento dos braços de Maddalena Maria Maddalena é cruzado com o movimento dos olhos isto faz desta obra uma obra fundamental não somente para o rinascimento mas também para o sentido que eu queria comunicar a você isto é que a comunicação analógica digital a comunicação de fazer-se olho do corpo d'occhio do corpo olhos sempre foi naturalmente mas ainda mais agora com o cruzamento analógico digital fundamental então por isso precisamos de enfrentar a comunicação do lado mais abrangente se você consegue lembrar a imagem que eu mostrei não é publicidade arte pintura cinema é a comunicação é abrangente não fica somente num lugar num contexto este é um olhar indisciplinado obrigado Máximo muito obrigada você enfim sempre instigante perturbador e inspirador como sempre não é eu vou trazer uma primeira questão enquanto vocês vão aí pensando em outras questões a gente aí tem uns minutinhos ainda para prosseguir um pouquinho com o máximo umas duas três questões mas durante a sua fala eu fiquei pensando num desafio que nós temos como pesquisadores que os nossos alunos tem que é de lidar com esse corpo pesquisador o corpo que pesquisa o olho que pesquisa e a produção que ainda hoje vamos pensar na nossa pós-graduação e em todas as outras que é um texto o desafio do texto que é linear que é de cima para baixo que é da esquerda para a direita ou seja que tem todas as margens enquanto você propõe uma metodologia absolutamente aberta corpórea mas no sentido de diálogo com as coisas com os animais ou seja numa outra ecologia sensível como é que a gente lida com esse desafio o que você pensa sobre isso é a pergunta da pergunta porque eu faz tempo tento de dar uma solução a este enigma que você apresentou porque também o livro que você tem aqui em qualquer maneira é um livro tradicional é tradicional porque tem uma dimensão consecutiva é claro cada pessoa pode selecionar etc mas tem uma linearidade vamos dizer assim unilineária mas o desafio quando nos anos 90 do século passado nasceu o hipertext hipertext todo mundo ficou hiper apaixonado ah que beleza esta é a história que está mudando a maneira narrativa não funcionou não funcionou não funcionou claro eu colocavo un ensaio colocavo o link para 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 não funciona pode funcionar em outro nível no por exemplo que não sei no social network ou sempre o link é perfeito mas em um texto de pesquisa atualmente eu penso a esperança que eu tinha acabou como fazer eu tentei de dar uma solução antes de tudo isso quando escrevi na Cidade Polifónica porque na Cidade Polifónica eu tentei de dizer olha tem um capítulo de ensaio eu vou a escrever como escreve um ensaioista depois tem um capítulo que eu chamei etnopoético então vou escrever misturando poesia e narrativa e depois tem um capítulo visual então eu vou apresentar a autonomia do visual com uma narrativa como diz embaixo é consecutiva não? é ensaioista etnopoética visual claro eu acho que precisamos ir em uma direção mais ou menos desse tipo porque cruzar tudo fazer um capítulo parar e depois iniciar outro não sei não sei não tenho uma resposta definitiva mas entendo perfeitamente que a sua pesquisa é como elaborar um texto atual que seja adequado à comunicação na loja digital é o desafio não tenho uma resposta precisamos de fazer pesquisa mas não pesquisa no campo também mas pesquisa posso dizer de elaborar não um modelo estou tentando procurar a palavra mas não consigo elaborar porque antes era de hipertexto mas não funcionou e o modelo é muito bloqueado não sei uma polifonia mas não sei como dizer onde onde a dimensão vamos dizer misturada de de princípios metodológicos teóricos de contexto seja não misturado porque não funcionaria mas seja talvez poderia ser que se eu pudesse colocar a Madalena e o homem cabeça cabezudo de Moschino juntos na mesma página na mesma página com embaixo uma narrativa etnopoética ensagista poderia ser assim uma montagem continua totalmente deslocante da textualidade não sei talvez se você me convida ao próximo ano já fica o convite para o próximo ano para a gente seguir pensando porque de fato é um desafio um desafio da produção um desafio da avaliação imagina alguns anos atrás acho que o Neus deve lembrar na aberta uma defesa de doutorado com um filme e a grande questão é quem vai avaliar uma tese que é um filme então os parâmetros não só de produção mas também de avaliação da produção desse conteúdo na área de comunicação na área de comunicação claro que ali já era interdisciplinar com a antropologia como você pode imaginar Enel por favor mas isso eu acho que está a resolver na comunicação na antropologia a questão da produção do conhecimento em novos formatos está resolvido porque os filmes etnográficos desde Jean Rusch Claudine de France e outros e você também ter a perspectiva também de novas formas de produção e novas escrituras está bem avançado agora o estranhamento é que a área de comunicação com tantos produtos ainda não é sensível considera uma produção técnica veja na própria literatura nas letras quem produz literatura tem produção produção no campo porque a literatura é produto da produção de conhecimento então veja a produção científica do jornalista num encadeamento de formas e de diálogos sobre determinados temas ela pode produzir um conhecimento e aí a gente também tem isso se a gente for por exemplo pensar um 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 olhar sobre a publicidade né e buscar este olho nas fotografias publicitárias a gente vai conseguir uma tipologia talvez diferenciada que com que complemente e traga um universo de olhares distinto ao que você apresentou mas que faz parte do mesmo método está seguindo este eixo metodológico né e aí eu penso minha experiência por exemplo no pós-doutorado na universidade aberta é mais ou menos na linha da sua escritura um momento de reflexão teórica não ensaístico mas puramente teórico metodológico e outro momento livre de uma narrativa foto etnográfica né que culminou depois na minha livre docência onde eu levo essa narrativa foto etnográfica para a discussão né dessa possibilidade de novos formatos mas eu acho que a gente na área de comunicação ainda está deixando muito a desejar a pensar sobre essas novas escrituras da produção do conhecimento né porque as novas escrituras estão aí estão dadas está bom posso dizer uma coisa eu ouvi recentemente a São Paulo um filme que talvez poderia ir nessa direção se chama Il Buco Il Buco é um filme de um jovem direttor italiano então eu fiquei estremamente apaixonado também sobre o lado metodologico é um filme tem uma narrativa mas não tem palavras ninguém fala não tem voz não tem comentário externo como na maravilhosa metodologia da antropologia visual atual antes não era assim antropólo falava 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 marinoski falava falava mas atualmente ninguém fala tem uma autonomia da linguagem então ninguém fala tem só quem fala é a televisão é um momento da televisão italiana dos anos 60 com um ballet para pê para pê 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 no grattacelo Pirelli que conhece Milano grattacelo Pirelli é um simbolo de um tipo de Milano do neocapitalismo se chamava boom economico naquela periodona italia no anos 60 bene mas também o diretor da pesquisa não fala às vezes da para pê que escreve então é fantástico para penetrar dentro corporalidade é um óleo este buraco é como um óleo para penetrar dentro este óleo para descobrir que coisa a longa a descoperta a descoperta não é o final a descoperta é o processo chiaramente é tipo esta é um outro paralelo à história de um campesino velho que fala como as animais e ali lentamente lentamente morre a boca se fecha assim como o buco se fecha então é um consiglio a ver contei um pouco com a história mas a história não tem nada a ver a imagem só de uma potência infinita eu fico que realmente eu estava falando de Antonioni Antonioni tinha essa capacidade de enquadratura de Antonioni é inimitável de uma era urbana ali na campanha no sul da Itália eu vi essa enquadratura tem enquadratura enquadramento maravilhoso maravilhoso então o que posso dizer isso para mim é um texto de antropologia cultural alguma outra questão vamos aproveitar o senhor Máximo tem mais uns minutos aqui conosco Roseli vem aqui registrar a presença a professora Roseli também aqui da CCP presidente da Compost presença ilustre tem tempo que a gente não se vê como vai tudo bem como vai muito linda a sua palestra obrigado por favor eu só vim dar os parabéns para o programa e dizer muito obrigada para o Máximo eu perdi o começo que eu vim correndo mas não deu e dizer assim um privilégio ter o professor aqui com esse com esse repertório com esse olhar e com essa proposta que nos instiga tanto e que nos colocam e que nos colocam problemas até problemas um pouco mais nossos que a gente discute tanto e que eu fico pensando assim queria desfrutar mais dessa reflexão que você traz não é porque esse olhar que você olha é um olhar com método é um olhar que tem um pressuposto uma premissa não é então essa premissa é muito valiosa porque é preciso saber olhar não é então eu acho que essa questão é a grande questão hoje colocada para nós não é porque a comunicação ela é complexa ela é ampla ela é 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 e essa essa forma de ver nesse grande processo de complexidade que é a comunicação é sempre um um estar né um olhar da subjetividade dessa premissa desse outro então eu gostei muito dessa me instigou demais isso né e eu acho que é o que a gente leva enquanto pesquisador de pensar como este olhar do ver a imagem o olho do outro ou tudo né aqui é uma imagem o que essa imagem me mostra qual é a minha premissa né então isso é um método eu acho que isso que o professor traz brilhantemente pra gente muito obrigada viu eu só queria dizer isso e agora tenho aula vou dar aula e é uma aula de fala de gente que fala muito obrigada Rosalie obrigada por estar aqui conosco enfim acho que você tem essa sensibilidade também de perceber o quanto essa proposta do máximo nos desafia é extremamente desafiadora não é porque a gente está aqui no lugar da pesquisa no lugar da gestão no lugar da docência ou seja quando a gente vai olhando os desafios são realmente imensos mas você nos instigar é o que a gente precisa não é obrigada Rosalie obrigada Eneus mais alguma questão Vinícius quer vir aqui você depois por favor primeiro queria agradecer em nome dos alunos ah perdão em nome dos alunos também pela presença pela palestra eu acho que é um momento que nós ganhamos muito e a minha pergunta ela vai num sentido de pensar e instigar um pouco pra um olhar pensando numa espécie de futuro eu enxergo alguns paralelos aí na sua fala a gente falou bastante sobre o presente o olhar do agora o olhar do passado e eu queria perguntar sobre a gente pensar um pouco sobre esse olhar do futuro a gente está vendo aí o surgimento de umas novas tecnologias entre aspas realidade virtual realidade aumentada onde a gente tem o olhar nessa centralidade os óculos ali tomando novos significados o corpo ganha novos significados o olhar o sujeito a realidade eu queria ouvir um pouco a sua percepção sobre isso como é que a gente pensando nesses mundos virtuais que tendem a ser reais ou parecerem reais ou tentarem simular essa ideia de uma realidade essa realidade muda o nosso olhar enquanto humanidade será que muda o jeito de olhar para estes objetos mais virtuais muda ou a gente pode seguir essa linha metodológica olhando dentro desse contexto muito obrigado também a sua pergunta é uma pergunta importantíssima claramente eu mentre você estava falando eu pensei sim eu claramente escolhia uma sequência de imagens na segunda parte que talvez era uma imagem de um presente dilatado em direção mais do passado posso dizer a minha atenção sempre foi tem uma palavra portuguesa que eu aprendi aqui o pressauro misturar o presente passado e o futuro eu acho que em algumas imagens que eu coloquei aqui nesta palestra tem essa dimensão pressaura vamos dizer assim mas claramente poderia ter colocado ainda mais então eu aceito a sua observação porque claramente se enfrentamos a direção se precisamos de enfrentar o contexto contemporâneo eu posso dizer honestamente também na minha autocrítica eu quando era professor de comunicação na La Sapienza eu tinha com certeza essa capacidade também porque era junto com os meus alunos a gente criava co-criava discutiva seminário era totalmente apaixonado sobre esse assunto eu inventei naquela época era no final de 1900 uma revista que se chamava Avatar que naquele período ninguém entendia o que significava porque ninguém sabia que era Avatar lembro que o meu presidente de corso de Laura pensava cê la revista não sabia que era isso para dizer que até os anos 90 e o início do século desse século eu tinha essa sensibilidade de andar nessa direção atualmente eu estou numa fase transitiva me convidando de novo a ensinar na faculdade a sociologia e eu a minha perspectiva vai na direção que você falou justamente é como enfrentar essa vamos dizer a relação entre passado presente e futuro onde o presente que está virando futuro vamos dizer o presente que já tem elementos de futuro do futurista precisamos de saberlo selecionar e entender talvez o último fin de crânime de Crimes of the Future pode ir nessa direção mas aqui não dava tempo de fazer uma análise também eu descobri o vídeo de Roma Crimes of the Future tem elementos que vão nessa direção que você estava dizendo que também o livro de Cronenberg se chama Consumed você conhece Consumed? conhece? muito bem sou muito feliz porque lá tem uma dimensão narrativa onde o que é uma doença tumoral vira extremamente erótica então a relação entre cirurgia corpo olhar performance espectador público é um centro desse tipo de análise uma mutação dos corpos aqui é um momento muito delicado não dá para enfrentar mas com certeza eu acho que no campo de muitos artistas contemporâneos e também de designers também músicos vão nessa direção tenho compromisso com você que a próxima vez vou ser mais certo sobre o seu lado não quer vir aqui para fazer a pergunta e como a gente está no youtube para poder acompanhar melhor primeiro queria agradecer a professora Clotilde que eu não conhecia pessoalmente sempre ouvi muito falar eu venho lá da PUC aqui de São Paulo sou orientanda da professora Lucrécia e sempre ouvi muito falar de ti e do professor Eneus e agradeço essa chance de estar aqui ao vivo assim no analógico mas também no digital depois ouvindo o máximo né e eu anotei uma série de coisas e fui observando nas imagens na imagem dele e nas imagens do próprio ambiente como essas coisas iam reverberando na minha pesquisa né do doutorado e ao mesmo tempo aqui fora na vida porque digamos que depois de dois anos e pouquinho sair e vir aqui para a ECA de novo para mim foi um escândalo um espanto né e estar junto com as pessoas então eu gostaria primeiro de agradecer muito e segundo de dizer que esse corpo d'óquio esse corpo d'olho ele me pareceu não sei se eu pesquei muito mas ele me parece que ao mesmo tempo ele nos faz trabalhar essas ressonâncias de todo um jeito de olhar porém descentralizado e isso quebra um pouco desmonta um pouco o que a gente vem aprendendo na academia nos manuais nas maneiras teóricas né nas deduções que os professores muitas vezes passam para a gente que a gente tende a aplicar né como um corpo teórico mas ouvir esse olhar mais antropológico foi de muito benefício para desmontar um pouco seja a indução que a dedução né das coisas e eu venho aprendendo nesse percurso pesquisando tentando olhar o empírico de uma maneira nesses dois anos né na minha pesquisa eu estudo três grupos de naturezas culturas e técnicas eu tive que apelar para o digital para as revistas para o papel né e esse seu olhar favoreceu que eu tivesse um outro salto então eu queria te perguntar o seguinte é notei aqui no último slide meio distraída depois de ouvir tantas inspirações que existem dois pontos que eu ressalto aqui um é uma certa obliquidade não é um olhar fixo que eu olho diretamente na imagem e percebo alguma coisa de imediato isso não toca o meu olho físico nem só o cultural de ok mas acho fantástico mas e esse pulo do gato esse passo do mandrake digamos assim esse golpe de gênio isso me falta um pouco e eu percebo que existe uma coisa oblíqua ela não é vertical que nos atinge mas também não é horizontal que aplanam todas as percepções e a segunda coisa é há na comunicação pelo que eu venho percebendo desses estudos voltei a estudar tarde vim do mercado de trabalho mas existe uma grande incerteza um grande um delicado equilíbrio onde qualquer coisa pode mudar então gostaria de saber de você desses dois itens da obliquidade e da incerteza o que isso pode favorecer para que a gente como pesquisador da comunicação mas não só da comunicação atuantes aí na vida como que a gente pode acionar esses elementos para construir desconstruindo um corpo de olhos porque não são os nossos olhos a gente trabalha com as recepções né com todo um arsenal de olhos que são os olhos dos estudos dos professores que a gente ama e com os que já se foram com os que estão por aqui como é que a gente pode acionar dessa maneira observando da sua experiência é mais um comentário e uma instigação interna em ebulição do que propriamente uma pergunta direta obrigada obrigada a você a primeira parte não parece mais simples de responder a segunda não parece mais complicado a primeira parte a questão de obliquidade da perspectiva é incrível porque aqui a gente está na frente de um tipo de metodo que ainda é uma perspectiva classica onde o olhar frontal do pintor não se identifica com o olhar frontal meu do espectador no mesmo tempo o passaccio coloca em crise esse tipo de perspectiva frontal vamos dizer assim graças a esse tipo de obrigada o movimento dos olhos de Cristo Madonna Maria Magdalena San Giovanni crea um movimento obliquo e poderia dizer também um equivo no sentido que crea uma expansão temporária que não é somente a época de Cristo mas também o Rinascimento o Proto-Rinascimento porque tem elementos ainda Proto-Rinascimento ali na pintura Aurea Proto-Rinascimento é totalmente rinascimento é na sensibilidade atual então essa dimensão de obliquidade é também a minha experiência na rua eu falava no meu alunos quando andava sobre a cidade polifônica você caminha na rua e você que tipo de olhar é quando caminha na rua afrontava embaixo lateral etc o fundamental é obliquidade você precisa de olhar elementos que normalmente apesar de que você está morando na rua ou na cidade nunca percebe assim detalhes obliquos que é só um tipo de caminha baseado num tipo de olhar ou de perceber e te dá o sentimento que o frammento da comunicação metropolitana é fundamental para entendere esse tipo de complexidade então é lógico da obliquidade não somente na sua pintura mas também na comunicação urbana caminhando pelas ruas a segunda não sei quem responder eu acho que você apresentou o problema você apresentou o problema então segundo uma regra que na Itália é firmíssima você o presenta você o resolve obrigada Máximo alguma outra questão ok então acho que a gente pode encerrar aqui expressando os nossos agradecimentos uma vez mais por você estar conosco Máximo por trazer a sua pesquisa por oferecer a sua pesquisa de maneira como eu falei tão inovadora tão instigante como ela vem sendo feita e a gente tem a felicidade de acompanhar e já deixar aqui o nosso convite para continuar acompanhando que você venha da sequência ao novelo aqui lançado para tantos lados como você fez hoje muitíssimo obrigada gostaria de agradecer as presenças dos professores deneus a roseli que estava aqui conosco os demais professores que nos acompanham cada um de vocês nossos alunos nossos convidados alunos de outras instituições um prazer ter vocês aqui e também a nossa audiência no youtube que nos acompanha muitíssimo obrigada então a gente encerra mais um evento dos 50 anos do ppgcom desejando uma ótima semana a todos ótimos dias por aqui conosco obrigada obrigada emoção não falta obrigada obrigada tento